Música Hoje vamos aprender com o nosso parceiro, músico da liturgia, William Damasceno, os cantos para a solenidade da Imaculada Conceição. Quinta-feira, dia de Coral da Igreja e hoje diretamente aqui de Cariaçu, no sul de Minas. Hoje um Coral da Igreja diferente, uma edição especial com o Coral da Igreja. A gente está retomando as nossas atividades e os encontros de formação presencial. Por isso, hoje você aí da sua casa vai cantar junto com a gente aqui em Cariaçu. Vamos lá? Vamos ensaiar juntos? Música Música Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais com algum rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais, Apareceis cheio de glória e esplendor. Música Eram As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais vigor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor. O Senhor quer as vidas formadas para a festa da vida e do amor.